Olha, primeiramente muito feliz de poder estar aqui no Manchester United, para mim é um sonho, um sonho que está sendo realizado, então me sinto muito grato pelo apoio, pela confiança de todos aqui. Quero vir aqui para fazer história, então espero fazer uma grande história com esse clube, e me sinto muito honrado e muito feliz de poder olhar para o meu peito hoje e ver o tamanho desse escudo que eu tô vestindo. Olha, o Eric Terrague é um treinador excelente que eu tenho muito respeito e muito carinho. Desde a minha chegada no Ajax ele me tratou super bem, me deu total confiança e não foi à toa que em dois anos eu tive uma sequência muito boa com ele de jogos e a gente criou essa confiança, essa intimidade, então é um treinador que eu tenho muito respeito, muito carinho, desde quando ele estava lá eu soube da vinda dele para cá, desejei muita, muita sorte para ele, todo sucesso que é uma pessoa que merece muito, e agora do lado dele novamente espero fazer história e crescer cada vez mais junto com ele. Olha, foi um clube que eu não tenho o que comentar, foi um clube que me abriu as portas, desde quando eu cheguei, como eu disse, me receberam super bem, me senti em casa e hoje está com esse novo desafio para mim, com certeza o Ajax faz muito parte disso, de poder ter abrido a porta para mim, tá? Então sou muito grato, só tenho que agradecer por tudo. Então eu fico muito feliz de poder se reunir junto com eles de novo na seleção e aqui agora, espero aprender muito com eles, Fred já me falou um pouco, então espero agora fazer grandes histórias com ele aqui no Manchester United e espero crescer cada vez mais junto com esses dois brasileiros do meu lado.